Música Alô galera do youtube aqui fala o Ramiro Eu vou falar como desinstalar o antivírus a vácuos antes da ferramenta Eu recomendo usar essa ferramenta quando tiver dificuldade para desinstalar o antivírus a vácuos Ou então quando tiver dando algum erro quando for desinstalar Antes de começar o vídeo eu quero que você dê o like no vídeo, compartilhe e comente Já ative o sino para receber notificações Lembrando que esse vídeo vai ter legenda Então aí no youtube tem a opção para ativar a legenda Aí você vai ativar a legenda para quem for surdo e imune poder entender também Vai ter quem for estrangeiro também, vai ter vários idiomas para as pessoas entenderem o meu vídeo Falou, valeu, abraço, tchau E continue com o vídeo aí, valeu Visite o meu canal Eu vou deixar esse site na descrição do vídeo Aqui tem um breve tutorial Para baixar a ferramenta de instalação clique no botão laranja Eu preparei uma máquina virtual com Windows 10, o VMware Onde o Avage está instalado Eu vou mostrar como fazer o procedimento na máquina virtual Aqui está a máquina virtual Eu já tinha movido a ferramenta de instalação anteriormente Eu vou mostrar o Avage pré instalado Vocês podem observar o Avage Vamos desinstalá-lo Vamos desinstalá-lo Vamos desinstalá-lo Antes de fazer o procedimento tem que criar um ponto de restauração Vamos desinstalá-lo Vou ativar aqui para criar um ponto E colocar o nome do ponto de destala o Avage Vou desinstalá-lo Vou ativar aqui para criar um ponto E colocar o nome do ponto de destala o Avage Pronto O ponto já está criado Vamos prosseguir com o tutorial Vamos executar a ferramenta de instalação E aguardar Ele vai falar que é melhor reiniciar o Windows em modo seguro E vai te perguntar se deseja reiniciar o Windows em modo seguro Você vai clicar no botão verde Sim Agora ele vai avisar que para salvar o seu trabalho de hoje Por exemplo E clicar no botão verde Verde sim Agora é só aguardar o Windows em iniciar Agora é só aguardar o Windows em iniciar Digitar acendimento de administrador Digitar acendimento de administrador Digitar acendimento de administrador Aguarde o programa Pertor emã Alguém A altura Colocando Então O que é melhor E esta coisa Para 지원ar Um Poder Arte Um Para Selva E escolher o idioma que for quem for de outro idioma então pode colocar a versão do Avash, geralmente ele já detecta a versão que está instalada, você pode ver a versão que está instalada pelo ícone na área de trabalho e é só clicar no botão ver para remover o Avash agora até o final, não reiniciar agora, vou apagar o resto do Avash vamos em deslocar o C e procurar a pasta Program Fillet ou Arquivo de Programa se o seu window for 64 bits, procurar a pasta Programa x86 Proogulha a pasta Avash, salt, e exclua a pasta Proogulha a pasta, e exclua a pasta Proogulha a pasta Avash, salt e exclua a pasta Vai aqui em exibir, opções alterar com a opção de pasta de pesquisa. Modo de exibição e habilite mostrar arquivo e pasta de unidade oculta e habilite também ocultar arquivo protegido do sistema de opção recomendado. Clica em aplicar e em ok. Agora, vai procurar a pasta Programa Data. Vai nessa pasta e escolha a pasta Avast Software. Agora que terminou, vai lá ele de novo. Clica em exibir, opções, modo de exibição e clica em restaurar padrão. Clica em aplicar e em ok. Re-inicie o Windows normalmente, por agora você pode reiniciar o Windows. E aí 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 Comente aí se você gostou no vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho